Mano, foi uma ideia que rolou, tipo assim, já tive várias ideias que não deram certo, é mais uma que também não deu certo. Pra combinar com as outras, né? Quais foram as ideias que você teve que não deu certo? Ah, vixi, várias, mano. Ah, conta aí pra gente. Ah, eu comecei em 2011. A fazer stand-up? Fazer, ah, meu pai, né, meu, cresci no meio, meu pai, tipo, na verdade, assim, com seis anos de idade, meu pai, ele foi disputar o prêmio Multishow. De humor? Padrão. É, o primeiro prêmio Multishow de humor, acho que foi em 94. E aí, na época, tipo, acho que tava começando, aí era o Bussunda, que era o jurado, tipo assim, ele foi... Caramba! Bussunda, caramba! A long time ago, né? É, não, ele foi, ele foi, assim, tipo assim, o cara falou, seu Lázaro, vai ter uma eliminatória assim, assim, grava um vídeo. Aí, na época, ele gravou um stand-up, só com peruca, mas já era um stand-up. Sim. Ele grava personagem, várias coisas, mas ele fez o stand-up, aí ele foi, passou. Aí, ele foi, foi até no aeroporto com ele, aquela coisa emocionada, foi assim, agora meu pai vai ficar famoso, vou ficar rico, aquela coisa naquela época, né? Aí, ele voltou, trouxe um bloquinho de Multishow, assim, pra mim. Nossa! Com a garotinha. Ó o prêmio aqui, filhão. Aí, pelo menos, ele foi, né? Não, lógico. Daí, tipo assim, aí eu cresci nesse meio, o Márcio Américo mesmo, ele já veio aqui, né? O Márcio Américo, meu, trabalhou com meu pai durante 10 anos, fazendo teatro empresarial, né? Bastante coisa, tinha até uma produtora, planeta mídia. Mas o seu pai era do teatro, né? Sim, ah, meu pai começou o teatro nos grupos cemitério de automóveis, que era o Mário Bertolotto, aí meu pai, Márcio Américo, meu pai sempre produzia, né? Produzia e atuava. E aí, tinha lá, cada um foi pra um lado, meu pai foi pro lado do humor, mas sempre, meu pai sempre esteve nesse meio, né? Tipo, também ele foi pro show do Tom, disputar com o, disputar show de piada, lá perdeu pro Gustavo Mendes. Olha, uma derrota, né, pô? Não riu lá, ele perdeu pra Luísa Perecer. Tudo bem que ela dava dano pro filho do Chico Anísio, né? Que? Bastido aí. Tá deu babado na tela. Bastido aí, sentindo a forma. Mas, tipo assim, a gente é uma família que sempre quase chegou lá. Sim. Sempre chegou na pontinha ali, quase, quase. Agora a gente dá palestra motivacional. Na hora de gozar, vem o dedo no cu. Não é? Última parte. Acontece. Caralho. Mas e aí, toma aí, a Evelyn já participou de um, né, do Cine Comedy, que era um projeto que a gente fazia nos cinemas. Fizemos. Aí fazia, tipo assim, a ideia era fazer nacional, né? Eu cheguei a fazer aqui em Londrina, fazia em São Paulo. E aí, tipo, quando você começa a chamar atenção, aí os caras queriam cobrar o próprio cinema, queria cobrar uma porcentagem maior dos patrocinadores. Tipo, eu arrumava os patrocinadores, arrumava um jeito de extrair ali de pedra lá. Aí os caras falavam, não, esse cara tá ganhando dinheiro assim, não é assim. Os caras começavam a podar. É, não, então você dá uma porcentagem pra nós. Aí começaram a ficar cada vez mais difíceis pra fazer. E aí fomos, fomos, aí já tinha essa ideia do Londrina Comedy, que era itinerante. Antes da pandemia, eu ia montar um negócio, eu ia tomar no cu fodidamente. E assim, eu tava assim, nossa, eu vou, confiante, confiante, nossa, nossa, nossa. Pandemia. Falei, ufa, graças a Deus. Aí eu descobri que a maioria dos comedys começou a fechar. E eu tava aberto, porque era itinerante, não tinha despesa, então eu continuei, tá ligado? E aí eu falei, puta, não sabia que essa ideia era boa, eu vou descobrir depois. Não, e aí vai, estamos aí até hoje. Mas você patenteou esse nome, ele é seu? Sim, sim, tá, tá registrado tudo. Só não tá como espaço físico, mas como marca. No entanto, que já até tentaram colocar Londrina Comedy, Londrina Comedy Club. É, meu, tem uns par de advogados, eles nunca ganharam dinheiro comigo. Então, imagina como é que eles estão, com vontade. Eles estão tudo assim, nasce o Felipe, investi em você e nada até agora. É, meu, tem uns par de advogados. 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 É, meu, tem uns par de advogados.